o que falaram e o ítero quase acabou quase acabou de ficar mais demais 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 eu sei mas eu pedi eu preciso de vida alguém tem vida tipo de vida não kit eu não devia ter aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui tem que vai por aqui tô pegando a porta e peguei a gente pega o que eu tento roubar minha parede aqui a julie jadei e estou aí aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó na vida na vida eu tô na vida eu tô na vida comigo socorro eu preciso de mim mas não vai que a gente consegue ver eu matei aqui o standard hum eu acho daqui 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 o hice aqui ó k Şói e na vida de vidas aqui ó o Fala aqui, tá aqui. Não visei três. Não visei 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 visei. Picareta, picareta. Picareta, ei parceiro. Você acha? Vamos fazer... Vamos fazer base aqui. Oh, tô gordo. Vamos fazer base aqui. Que tem... Nossa tem muito meta aqui. Eu preciso de... Cadê o opi? Cadê o loot da Jules? 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 Chudão, alguém? Chudão? Não sei. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Dropa pra mim, dropa pra mim. Dropei pra mim, dropei pra mim. Cadê? a gente precisa para dar o tipo da hora mas a mim é cada vez vamos fazer vamos fazer mais vamos fazer mais eu preciso de madeira aqui ó manteiga a costa aqui ó tem um look dela aqui ó 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 eu tenho duas vai ficar um pouco aqui outra eu só pegar esse metal aqui para mim ficar foco eu vou tomar mais uma vai tomar mais uma você tá com a coisa que eu quiser qualquer coisa que você pega tudo aí peço não deixa tudo que você tá com quantos pegs vamos adiantar vamos adiantar vem comigo vem comigo vem comigo adianta 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 aqui ó montei aqui ó que 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 pega 50 e 50 e sobe peguei mais aí a gente tá no raiva em sim eu tô com a marca só marca os caras aqui ó e tem que mal que vem a nossa vez aí para dar alguém pela vida que ele vai a cura vai a cura alguém tem o kit alguém tem que não olha o cara da bolinha da bolinha da bolinha na vida vai que eu tô segurando o tarifari matei matei pega a bolinha pega a bolinha não consegui pegar não vou conseguir vou conseguir sim peguei a bolinha peguei a bolinha joga os caras para fora joga os caras para fora eu posso ficar ah não vai ficar você vai mas você tá sem bolinha eu tenho 16 bala de bolinha nossa bobo tá você sabe jogar jogar de bolinha não gasta bolinha agora agora não não vai ficar e que ele tem que não vai ali ali ó 3 2 1 e vai vai de novo 3 2 1 e vai vai de novo 3 2 1 e vai 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 vamos ganhar ganhamos ganhamos eu tô com oito de vida eu tô com oito de vida tá 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 mano tá gg tá gg vamos bater aqui esses caras não morri morri nem ferrando eu morri matou o último né tu quer relaxa ah mano eu não vejo mais essa eu usei a bolinha errada mano eu tomei não morri nossa vinte de vida o nick da vida rasga os caras ganhamos gg mano essa aqui vai pro canal vai pro canal da g13 e vai pro meu canal também vai lá rapaz e da g13 beleza